E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao início de mais um vlog E hoje a gente vai estar indo em DC, conhecendo a cidade Na verdade já vim aqui uma vez, mas foi bem rápido Então hoje a gente vai andar mais lá por DC, conhecer a Casa Branca e os monumentos que tem lá E você que é novo no canal, eu moro nos Estados Unidos e gravo um pouco sobre a minha vida aqui Então se você curte esse conteúdo, já se inscreve no canal E se você quiser entender o que está acontecendo, assiste os vídeos anteriores que você vai entender tudo Eu nem tinha olhado ontem à noite, mas o hotel que a gente está aqui é bem bonitinho, sabe? Tem uma coisinha ali embaixo de madeira Bom, e a gente está indo lá tomar café agora E para quem não conhece, essa aqui é a Mari, a minha querida esposa Ela vai começar a aparecer bastante no canal Como eu fazia vídeo mais só sobre o assunto, ela não aparecia muito no canal Mas agora eu vou trazer mais vlog para vocês, então vocês vão estar sempre vendo ela Obrigada Agora a gente vai lá tomar café e já volto com mais vídeo para vocês Gente, a gente alugou esse hotel aqui no Booking Aí estava lá, breakfast Aí a gente ligou na recepção Aí a gente falou assim, ah, pela questão do vírus, vocês vão ter que vir aqui buscar Aí a gente vai buscar o café da manhã Mostra o café da manhã, amor Olha Uma água E um bolinho Meu, a gente foi super trollado agora, velho Ainda bem que a gente tem, tipo assim A gente tem lá no quarto, sei lá, presunto, pão Mas a gente achou que ia ter o café, alguma coisa aqui, mas não tem Agora a gente vai ter que fazer o nosso café no quarto Bom pessoal, tomamos o café Agora eu vou arrumar as malas, botar tudo no carro Enquanto está bonito, ele arruma o cabelo E aí quando ela acabar, a gente já sai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.